Salve, salve, mocidade! Professora Renata Teodoro em mais um artigo traduzido da Fisiointensiva. Você que precisa de literatura baseada em evidência de fato, de fisioterapia com evidência, precisa vir com a gente nesse projeto. Cada vez mais nós sabemos que basear em ciência te traz segurança, eficácia e segurança para o paciente também. E aí que o nosso artigo traduzido então, desta vez, fala sobre os efeitos agudos de cargas e das interfaces de aplicação de cargas no treinamento muscular respiratório de indivíduos saudáveis. Foi um estudo cruzado, randomizado e embora tenha sido realizado no Brasil, lá na Universidade do Rio Grande do Norte, ele está publicado na BMC Med, que é uma revista internacional de alto impacto e de muita relevância. Então você vê como é importante esse nosso trabalho do artigo traduzido? Porque mesmo ciência produzida no Brasil, quando ela tem relevância de fato, acaba não sendo publicada na língua portuguesa. Geralmente, essas publicações são em revistas estrangeiras que têm um qualis mais elevado, tá bom? Qualis é aquela classificação da revista, só para lembrar você, certo? Então, de novo, baseie-se em evidência sempre para que a sua conduta seja de fato eficiente e segura. Nesse trabalho, nesse estudo, eles avaliaram a ativação da musculatura do esternocleidomastoideu, dos escalenos e dos intercostais externos durante o treino de musculatura respiratória com PI Max de 20% e com PI Max de 40%. Então eles fizeram lá a manovacometria no doente, calcularam 20% e aí eles aplicaram de carga esses 20% no Power Breath. E também fizeram um outro grupo com 40% e aplicaram essa carga de 40% no Power Breath. E aí...